Boa tarde, amigos do canal Carlos Reixo. Adiluí, né, gente? O canal do bolão da loteria da sorte é aqui, que você vai mudar a sua vida, gente. Muitos mudaram o ano passado e esse ano vai ser você. Então tá aí, gente, o bolão quino, né, gente, que faz parte do duplo bolão de hoje, que é Mega Sena e quino. Esse aqui agora é quino. São 100 jogos quino do concurso 5265, que corre hoje entre 20 e 21 horas. Então tá aí, ó, 10 jogos. 10 jogos, tá aqui, gás de telefone. Se tiver telefone, tem hora que é complicado. Opa, desculpa. 10 jogos. 20 jogos. 30 jogos. 40 jogos, gente. Só pra vocês verem a enumeração aí, ó. Pode atrapalhar um pouquinho. 40 jogos. 40 jogos, tá aí, opa. 50 jogos, né, gente. 50 jogos. Ah, Deus lembra, gente. 50 jogos. 60 jogos, né, gente. 60 jogos. 70 jogos. Mas tá voltando aí pra vocês verem. 70 jogos. 80 jogos. Eu tô aumentando pra vocês poderem ver melhor aí, tá, gente. 80 jogos. 90 jogos. Então tá aí. 90 jogos, tá, gente. E 100 jogos, né, gente. Tá aí, ó. Pra vocês possam ver, visualizar melhor. 100 jogos, tá. Então tá aí, meus parabéns, parabéns e parabéns a vocês que são determinados, que acreditam, que têm fé e querem mudar, falando financeiramente, gente. Querem mudar honestamente e tomando atitude, que é correr atrás, gente. Né, quem fica na linha, o trem passa em cima. Quem vê o buraco na sua frente e não dizia cair dentro, né, gente. É mais ou menos assim a vida. O homem sem fé é uma pedra no caminho da sua própria prosperidade. Boa sorte. Um ótimo final de semana. Muita paz, saúde pra toda a família. Falou, Carlos Gê, o rei da sorte.